Música Ela já não gosta mais de vestir Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Mas... Não é fácil recuperar O grande amor Desse irmão Ela era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ela já não gosta mais de mim Que pena, que pena Música Não vou chorar Eu vou recantar Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Mais uma vez Ela já não gosta mais de mim Que pena, que pena Que pena Mais uma vez Que pena 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 A CIDADE NO BRASIL